Agora é hora, fria, fria, vamos morrer e cantar. Silvio Santos é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira. Sua trajetória é marcada não apenas pelo sucesso, mas pela visão inovadora que transformou o cenário do entretenimento no país. Com seu carisma incomparável e uma habilidade única para capturar o espírito popular, ele levou alegria e descontração a milhões de brasileiros ao longo das décadas. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Como verdadeiro visionário, Silvio Santos compreendeu a importância de conectar-se com o público de maneira genuína e envolvente. Seus programas não eram apenas entretenimento, eram eventos que reuniam a família brasileira diante da televisão, proporcionando momentos de risos e descontração que atravessavam as fronteiras da simplicidade e alcançavam o coração das pessoas. Segura! Quem mandou eu segurar? Além de seu talento para criar e apresentar, Silvio Santos também se destacou como um grande incentivador de novos talentos. Muitos artistas começaram suas carreiras sob o seu olhar atento e tiveram a chance de brilhar graças às oportunidades oferecidas por ele. Seu palco foi uma verdadeira vitrine de talentos, revelando e promovendo uma nova geração de estrelas, que hoje fazem parte do rico panorama cultural do Brasil. Silvio Santos não apenas conquistou o respeito e a admiração do público, mas também deixou um legado imensurável no mundo do entretenimento. Uma das memórias mais marcantes no programa Silvio Santos foi a presença do padre Alessandro Campos, que desde pequeno sonhava em conhecer o apresentador. Esse sonho se tornou realidade quando Silvio Santos convidou o padre para participar do quadro Jogo das Três Pistas. Você é o padre Alessandro? Padre Alessandro. Agora, é verdade que você é padre por quê? O seu pai e a sua mãe, quando você nasceu, eles eram católicos. O que eles eram? Eu fui criado pela minha avó, Silvio, e desde os sete anos de idade eu sempre quis ser padre. Aos sete anos eu sabia o que eu queria. Com 13 eu fui para o seminário e com 23 para 24 me ordenei sacerdote. O que você faz na igreja? Você reza a missa em latim ou reza a missa em português? Não, não, em português. Hoje eu trabalho com a comunicação, eu sou apresentador de televisão. Sua participação não apenas enriqueceu a programação, mas também destacou a habilidade de Silvio Santos em unir diferentes segmentos da sociedade, promovendo momentos de reflexão e entusiasmo que foram muito bem recebidos pelo público. O auditório conhece, quer ver? O que é que eu sou sem Jesus? O quê? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. A emoção do padre era visível, refletindo o entusiasmo e a gratidão de estar frente a frente com uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Eu tenho orgulho mesmo, Silvio, eu estou aqui hoje realizando um grande sonho que eu te conheci, viu? Muito obrigado, você é muito gentil. E eu trouxe aqui de Israel para o senhor uma lembrança. Puxa vida, isso é um talento, muito obrigado. Não precisava, mas eu te agradeço. Sua contribuição para a televisão e a cultura popular é um testemunho de sua paixão, criatividade e compromisso com o prazer do público. Seu impacto será sempre lembrado e celebrado, pois ele não apenas fez história, mas ajudou a criar a história da televisão brasileira. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó. Não teríamos nenhuma razão para viver, se o mal vencesse o bem. O que é o mal vence? 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 O que é o mal vence?